Muito boa tarde pra você que está chegando agora aqui no programa Cidade Show aqui na Record News. Estamos em Lages e hoje vamos falar sobre saúde. Pra você que está almoçando agora, está pensando em fazer uma cirurgia plástica, qualquer cirurgia que seja, gente, para tudo que agora nós temos uma super dica pra você. Agora nós estamos aqui na Cliniplast e aqui tem muitos anos de tradição e hoje fazer cirurgia é com cirurgião plástico. Tem um site onde as pessoas entram e veem se o cirurgião está nesse site é de confiança. Se não está, não entra, que é furada. Olha, é um prazer poder falar e dizer alguma coisa a respeito da nossa especialidade, cirurgia plástica. Quero cumprimentar a você e ao pessoal que nos assiste. E a realidade, às vezes, é terrível, porque o pessoal, às vezes, procura um profissional que não é habilitado, nem pela SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e nem pelos órgãos internacionais, no caso. Um capítulo que estaria entrando agora, vamos dizer, que está muito atrelado também ao não envelhecimento e à regeneração de todo o organismo humano, que seria um capítulo adicional da cirurgia plástica, que é a célula-tronco, Steel Cells. A Steel Cells tem nos trazido um alento muito grande. Praticamente, regeneramos todos os órgãos, desde o sistema nervoso central, fazendo novos neurônios a florarem, Parkinson, autismo, todas as doenças autoimunes que eram incuráveis, hoje são curáveis, tipo diabetes, o autismo também é autoimune, artrite reumatóide, esclerose múltipla, a febre reumática, e todas as cartilagens degeneradas, de joelho, de ombro, enfim, o lúpus eritematoso sistema, que era um problema, hoje tudo é curável. Então, a parte, eu acho, que mais evoluiu da medicina foi a cirurgia plástica, atrelado a essa recuperação de todo o tecido, que você faz osso, faz cartilagem, faz neurônio, faz gordura, faz todos os tipos de células no laboratório, e as células são do teu próprio organismo. Um cirurgião plástico realmente qualificado, que tem mais de 500 diplomas, sendo que a maioria deles são de fora do Brasil, você vai realmente ter segurança, e quando você fala de saúde, saúde é muito importante. Então, pensou em cirurgia plástica, não somente em Santa Catarina, mas todo o Brasil, você vai encontrar onde essa segurança? A Clean Plus Beauty. Aqui em Lages, Santa Catarina, venha conhecer, que você vai se apaixonar, profissionais, qualificados, esperam por vocês em Lages.